Hoje estamos aqui no canal Portuário de Itajaí para registrar mais uma passagem de um navio chegando aqui no porto de Itajaí. Um navio que a gente já gravou para o canal, não esse navio aqui, mas um idêntico a ele, que era o Columbia Highway. Recentemente nós tivemos também o California Highway, são navios idênticos, só mudam o nome. E agora vamos registrar mais um aqui no canal. Ele tem uma estrutura bem diferente, uma estrutura bem chamativa, a gente sabe do que se trata essas mercadorias, olhando o nome do navio a gente já vê ali a palavra highway. Highway no inglês significa rodovia, estradas, enfim. Então o próprio nome do navio já dá uma dica de qual é a mercadoria que ele vem trazendo, mas não se limita também só a carros, não só a veículos, como também pode vir trazendo até helicóptero, aeronaves, enfim. Vamos acompanhar a passagem dele aqui, a gente vai explicando um pouquinho sobre o navio, mas antes pessoal, peço a sua ajuda, a sua colaboração, não esquece o like para fortalecer o nosso trabalho, você que não é inscrito no canal, inscreva-se, gosta de navios, embarcações, área marítima, esse é o canal certo, conteúdo sempre em alta definição, com informações também. Então inscreva-se, ativa o sininho porque tem bastante vídeo chegando aí para o canal em breve também, inclusive um tour que a gente fez pelo navio Escola da Marinha do Brasil. Então se você quiser assistir o vídeo em breve, ativa o sininho para não perder a notificação. Dito essas palavras, preciso pedir o like, infelizmente é assim que o YouTube trabalha, quanto mais like, mais ele divulga o vídeo. E vamos seguindo aqui com a nossa filmagem, pessoal, esse navio aqui, ele é conhecido como Roll On, Roll Off ou, se você quiser chamar assim, também tem pessoas que falam assim, Roll On, Roll Off ou Roll Roll, são as três formas que a gente pronuncia esse navio, né, como algumas pessoas assim falam. Então tem essas três pronúncias para essa embarcação. A terceira opção, o Roll Roll, ela é uma sigla que é utilizada para poder definir esses navios cargueiros que se chamam Roll On, Roll Off. É um segmento mais específico dentro do universo da navegação e numa tradução, numa tradução livre e bem fácil de entender, significa rolar para dentro, rolar para fora. A gente pode falar que esse navio, né, no português significa carga rolante. Então traduzindo numa forma mais simples, carga rolante, ou seja, aquela carga que ela embarca e desembarca do navio rolando, seja em cima das suas próprias rodas, no caso de veículos, ou também lagartas, máquinas e enfim, ou seja, em cima também de um equipamento específico para essa ocasião. Diferentemente do navio transportador de contânia, né, o porta contânia que a gente sempre mostra aqui no canal também, o navio Roll Roll, ele é todo fechado, ele parece aí uma caixa de sapatos gigantes, né, ele é todo fechadão. Então é como se fosse um grande estacionamento na vertical com várias rampas internas, e essas rampas internas, na maioria das vezes, também é possível ajustar a altura dos andares de acordo com o tipo de carga que esse navio precisa levar. Antigamente, antes da invenção desses navios aqui, os veículos, todos os carros, eles eram transportados nos navios da época, como qualquer outra carga comum, os automóveis eles tinham os seus tanques de combustível esvaziados e tinham as suas baterias desconectadas antes de serem içados para o porão do navio, onde eles eram calçados e protegidos, então todo esse processo ele era muito demorado, era arriscado e também muito difícil. Já esse navio aqui, para vocês terem uma ideia, ele está chegando agora, agora são quatro horas da tarde, arredondando para quatro horas da tarde, faltam uns minutinhos para quatro horas da tarde, ele vai sair ainda hoje à meia-noite, então ele está chegando agora às quatro e vai sair à meia-noite, ele vai descarregar os veículos que está trazendo e já sai à meia-noite. Agora se fosse antigamente, quando os carros eles eram carregados nos porões dos navios, esse processo demorava muito mais, com certeza se a gente tivesse nesse tempo antigo, esse navio não sairia hoje, provavelmente ele sairia só um ou dois dias depois. Ainda se falando um pouquinho do passado da criação desse navio, o navio Hong-Hou, ele foi construído lá no século 19, os primeiros eles foram construídos no século 19 e eles tinham como objetivo realizar o transporte de trens pelos rios que eram rios mais largos, nas quais na época não era viável a construção de pontes em determinados rios, então se usava esses tipos de navio, século 19, estamos falando de um tempão atrás, e naquela época esses navios eles eram equipados com trilhos, que podiam ser conectados aos que estavam em terra, e o trem simplesmente rolava para dentro do navio e depois saía para fora. E com a necessidade de realizar o transporte de passageiros e veículos de forma geral, os navios Hong-Hou foram sendo aperfeiçoados para poder oferecer um melhor serviço. E aí dessa forma, esses navios, essas embarcações, elas passaram a representar um transporte mais seguro, com menor tempo de viagem e também de carga e também de descarga, já que antes os carros eles eram carregados e descarregados por meio de guindastes, agora esses navios não precisam mais disso. E com o crescimento do comércio internacional de veículos, surgiu então a necessidade da criação de um navio especializado no transporte de carros, e aí se aperfeiçoou esse grande navio aqui. E aí foi se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, até que os navios chegaram a esse nível que a gente está vendo aqui agora. Agora os primeiros navios de carga Hong-Hou, que foram exclusivos para veículos, para carros, especialmente equipados para transporte de grandes quantidades de veículos, eles entraram em serviço lá no início da década de 60. E esses navios, eles ainda tinham seus próprios equipamentos de carga. Passou-se a década de 60, e durante a década de 1970, o mercado de exportação e importação de carros, ele aumentou drasticamente, e o número e tipo de Hong-Hou's, eles também aumentaram. Então em 1970, o K-Line do Japão construiu o Toyota Maru, o primeiro Hong-Hou exclusivo de carros do Japão. E em 1973, foi construído o primeiro Hong-Hou da Europa, a maior embarcação transportadora exclusivo de carros da época, que transportava até 4.200 veículos. Mas nesses tempos que a gente vive agora atualmente, o segmento do Hong-Hou atende também um nicho de mercado de cargas de projetos, aquelas cujas medidas, dimensões e peso são fora dos padrões para embarque em containers, para ir a bordo de navios portas containers. Então atualmente esses navios, além deles serem bem modernos, são navios aí que evoluíram bastante, comparado àquela década passada, pode-se levar aí veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores, vagões de trem ou metrô, pode levar também maquinário para agricultura, maquinário para engenharia civil, aviões pequenos, helicópteros, conforme eu já falei, carga de projetos, transporte, tais como pás eólicas, reatores, plataformas, guindastes, transformadores, turbinas, geradores e equipamentos de grande porte. Então não é só veículo, só carro, é que aqui no Porto Itajaí recebe-se esse tipo de navio com veículos, geralmente da BMW, enfim, mas também pode-se levar a tudo isso que eu aqui citei. E se falando do tamanho desse navio, o Loa dele, que é o tamanho de Popa Proa, ele tem aí 199 metros e 90 alguma coisa, vamos colocar aí 200 metros, então dá um desconto para mim aí, vamos, né, não sei exatamente os centímetros, mas vamos arredondar aí para 200 metros de Loa, e aí ele tem 32 metros e 26 centímetros de Boca, Boca seria a largura máxima de Boreste a Bombordo, um navio bem grande aí, né, até pela questão de carga que ele traz, lembrando mais uma vez que ele é cheio de compartimentos por dentro de andares, então é bem grande esse navio. Bandeira desse navio Panamá, conforme vocês já leram ali atrás na popa do navio. No demais, pessoal, eu vou deixar vocês agora com os restinhos das imagens, restinho não, vou deixar as imagens rolando aí até o final, até acabar a bateria dos meus equipamentos. Encerro minha narração por aqui, mais uma vez, pessoal, lembre-se do meu trabalho, lembre-se do nosso empenho para vir aqui filmar, levantar pesquisa, estudar para cerca do navio, então deixa o seu like aí, né, deixa amorosinha para a gente, seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tamo junto, qualquer coisa chama a gente no Instagram, leandrols01, e vai rolando as imagens aí, fiquem até o final que vai ficar o som ambiente para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL